Você sabia que algumas sementes podem ajudar no equilíbrio hormonal e que devem ser usadas durante o seu ciclo? No vídeo de hoje, vamos falar sobre isso. Existem quatro sementes que podem ser utilizadas para equilibrar alguns hormônios. São elas linhaça, girassol, gergelim e semente de abóbora. Elas são fontes de vitaminas e minerais e ajudam a controlar os níveis de estrógeno e progesterona. Do primeiro ao 14º dia do seu ciclo, procure consumir sementes de abóbora e linhaça. Do 15º ao 28º dia do seu ciclo, consuma uma colher de sopa de semente de girassol e de gergelim. A semente de linhaça e abóbora contém alguns nutrientes que controlam a produção de estrogênio. Dessa forma, contribui para eliminar de forma mais fácil e equilibrar alguns hormônios. As sementes de gergelim e girassol são fontes de vitamina E, que ajudam a estimular a produção de progesterona. Se você gostou e está assistindo através do Facebook, curta e compartilhe. Se está assistindo pelo YouTube, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações toda semana.